Aqui é... é... nossa... triste, leva 400 mais pra caçar nisso. M10 é até morte. Esgoto, morte. Uai, mas aqui era pra ter uma concha. Nossa, morri, Johnny. Fala, galera. Johnny aqui pra mais um vídeo aqui de tíbia. Acho que eu vou fazer uma série aqui sobre voltar ao tíbia. Que... não sabia se continuar ou não, mas tô aí. Se for mais de duas semanas. Tíbia ainda tá firme, quase firme, né? Tem três dias que o Matheus faltou aí. Mesmo quando o outro falta. Quem tá mais firme assim, digamos que seja eu e o Jonathan, mas o Juninho também tá bem firme assim. Quase todos os dias. Que nós propomos a caçar. Que algumas informações passarem. Como... O servidor que a gente tá jogando é o Labra. E... Eles tinham começado já o char... Acho que já 23, se não me engano, mês passado. Do zero. Só o Juninho que tinha um charzinho, um level baixo que deixava treinando. Tinha um pouquinho mais de skill. Então... O restante aqui começou as skills e o charzinho do zero. Eu comecei do zero e eles já estavam... Quando eu comecei do zero... Tava mais alto. A PT tava 75. Comecei do 2, né? Porque começa do 2. E aí... Fui upando em... Mino. Gorgailis. É... Passei... Em Dragon. E aí depois... A PT começou a me ajudar ali no Zurin. E depois... Até consegui o nível pra tá indo na Hero Cave. Chariando com eles já. Acho que foi em... Próximo ali do level... 60... Mais ou menos. 58 ou 59. Que eu comecei já a tá jogando com a PT já na Hero Cave. E é isso aí. E aí depois... É a continuação aqui. Nova Política Nuclear. Acaba o vídeo. O YouTube inicia um vídeo do Bob Esponja. O meu tá... O meu tá fazendo isso com as Olimpíadas do casé. Acho que eu esqueci bastante quando tava tendo Olimpíadas. Aí eu coloco o vídeo do... Sei lá... Do LoL. Aí quando acaba vai pro casé. As lives antigas do casé. O meu pai vai pro Zip Hop. O LoL. E o pior é que eu nem assisto o Bob Esponja. Eu assisto o Daniquilo. Só os The Thundermans. E o... Ray Danger. Seu filho não assiste? Ele assiste. Seu filho não assiste o Bob Esponja? Não. Caralho, Johnny. Que cara tá... Mediuca essa? Gostou? Vai clicar só o nome dele, foda-se. Eu só faço pra isso, cara. Quero deixar uma mensagem de amor. Johnny Plus, isso aqui. Já era. Bom, depois... Caçamos bastante... Lava. Eu... O Eka, o Juninho. E o Ed... O Jonathan. O M.S. e o Matheus. Ele... Deu cana aí nas hunt. O Johnny saiu do alcance dele e virou pra mim. Esse paladino aí é o segundo tanque. Troll! Calma. Time. Pula no buraco. Eu falei pula no buraco, cara. Eu pulei e você veio atrás. Vai queimar você, Maria. Você falando assim, ó. Vem por aqui, vem por aqui. Eu falei, eu acho que é aqui, ó. Eu falei, morri em um segundo. Aí eu tô pulando. Esse é um segundo que eu falei morrer. Morreu também. Eu não tenho culpa. Não é restaurante, cara. E D é padeiro. Tem várias coisas só. Padaria Nilete. Basta jogar, ó. Tenho que fazer tudo. Quem mandou ZD? Foi esse que você quis pra sua vida? Você que já disse que não mil vezes, cara. Você que escolheu o CRP, mano. Não escolhi, já. Não sei. Seja hipócrita. Caralho, tá sem parte aqui hoje, hein? Fudeu. Tem que correr, Anilete. Eu acho que esses bichos andam a 10 por hora. Um tá de boa. Se vir mais de um, é triste. Não, tá de boa. Se vir mais de um, é triste. Um que me bateu ali, velho. Ali já tá com ele. De... 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 Garrafa. Mais uma cata. De... 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 Vai desabar. Ai, eu tenho que bater. Desabou. Essa aqui, meu barco se perdeu. De... 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 Ah, tô abrindo o vestiário. O Pei leva-se de novo. Recuperei o levo, né? Que me levaram pro bait. Essa peregrinagem do Joe. Não, velho. Eu caí. Eu vou... Foi por acidente. Pior que nem foi o Hund que eu levei ele. Os cara vai em Du... O Hund que eu queria caçar com ele era bom, pô. A cara era boa. Os cara vai em Du com o Jonathan. Não volta. O que você acha que eu não me joguei lá? Não, mas o Matheus morreu de noventa, cara. O Johnny morreu por... O Johnny foi pra minha culpa. Que nem o Juninho que me matou nos Waddlewil. O Waddlewil? Assim que você subiu a escada pra dar look no corpo do Matheus e é um Tommy Hit Kill de boxe dos bichos. É, cara, você não teve medo, mano. Lol. Não, Tommy Hit Kill, cara. Eu tô vivo. Eu fiquei vivo. O Johnny vai na frente, ó. Aí eu fico aqui que nem um... Tancando... Idiota. Nossa, mano. Olha o que vocês fizeram. Agora eu vou ter que ficar tancando um, cara. Passa pelo... 122. É a primeira época que o Johnny me lascou, vai. Boa. E eu também recupero, né? Na verdade, foi você que se matou, esse filho. Também, cara. A teoria, você se matou também. Lógico que você me levou pra morte. Eu confio cegamente uma pessoa, principalmente quando sou eu. Nunca mais, cara. Quando ele fala, não, é por aqui. Eu vou esperar um... Eu ainda falei, Johnny. Dormindo. Só não dá desgraça, mano. Eu jurava que eu tinha que ligar numa concha. Não era um buraco. Aí eu pulei no buraco e apareci no templo. E ele escutou eu falando isso. Daí se jogou no buraco. Não, pra mim estava certo. Daqui. Eu falei que não era aquilo, cara. Era uma... Pelo que se eu tivesse olhado o spoiler da Quest, eu não tinha caído, cara. Que no spoiler da Quest explicava certinho. E eu ainda falei pra você. Era uma concha. Ele falou, puta. E pior que na concha é mesmo. Depois que eu morrer, ele olhou. Se a saga tivesse sido filmada, ia ter vários participantes, né? Vai trocando de temporada em temporada. Vai saindo um, chega o outro. Falta atividade de IMS. O IMS, primeiro foi Opala. Agora o sócio. Sobrou eu e o Juninho que iniciou. Vocês que iniciaram com o Palo errado, cara. Iniciaram com o RP errado, cara. Ninguém gosta de jogar de RP. Por isso que eu ando. Eu acho que ele tinha ficado um pouquinho mais. Eu gosto. Não sei se ele adorasse muito tempo. Ah, você falou Cauã, né? Aham. É, mas se o Cauã tivesse jogado a sua série, o Matheus ia ficar com o Druid, né? Eu ia estar de RP. Eu ia estar de EK. Aí o Druid ia parar de jogar e fodeu. Por isso que eu falei, mano. Eu e o Joe tinha que ser um EK e o outro Druid, tá ligado? Porque se todo mundo parar de jogar, pelo menos nós continuamos. Ó, os caras se garantem, então. Não, é, tipo... A gente parar sem foda-se, entendeu? A gente ia ter que parar porque os caras não iam querer jogar, tá ligado? Volta e Renan vai ver a prêmio depois dessa frase, então, Jonathan. Falei pra você que o Juninho não parava. Enquanto não. Eu falei assim, ó. Os moleques acho que vai desistir, né? Falei assim. Falei nem pro Renan vai ver a prêmio. Eu tô com vontade de jogar ainda. Não sei por quanto tempo, tá ligado? Até 600, cara. 600. Troca nos 600. Se nós conseguir pegar objetivos novos e se divertir, é da hora, tá ligado? Não pode encostar e não conseguir progredir o chá. Aí começa a ficar chato. Junta, junta, junta. Peca, peca, peca. Isso. E aí, seu zumbi. Aí, ó, nosso futuro só é sério, né? Falou o nome dele e já apareceu. Esse é destino, cara. Cadê? Deixa eu até entrar aqui no spot pra ver quem que é ainda. É o Fabiano, cara. É o Fabiano, cara. É o que que é, mano. Foi sobrenatural, né, sim? Eu acabei de falar o nome dele e já apareceu. Foi sobrenatural. É o destino, Fabiano. Destino do quê? MS. Você não gosta de jogar MS? Eu tô suave de tíbia, fi. Gasta uma nota da porra. Que nota, cara. É só a primeira prêmio. É, depois já era. Acho que era um Open PVP que vocês jogavam, tá ligado? Só de saber, cara. Ombra era Open PVP, né? É. Ombra é Open PVP. Pode dar PK. Esse aí não. Esse aí não dá pra dar PK, não. Pra quê que eu vou jogar se não dá pra dar PK, se a gente não dá PK em ninguém? Só toma. Só tomar o PK. Toma ranta de desanima e para de jogar. Tá tudo level 1. Alguém lembra a live aqui? Qual é essa, Odito? Sacaram uma carta pra mim. Hã? Se alguém estiver lendo essa carta, por favor, me ajudem. Tô sem um centavo pra começar. Eu lembro que eu fui cagadaço. Eu dou duas seguidas, mano. Literalmente duas seguidas. Matei um bicho, caiu. Matei outro bicho, caiu. Eu acho que tava... Jonathan finge que a menina não tive só pra ganhar item. Deixa eu fingir aqui. Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oi Você trampa até que horas? Até as Sete É, até seis, quer dizer Eu chego em casa às sete Ah, é, certinho Ficou o destino aí, ó Nós falamos o nome dele Ele joga na hora que nós jogamos Vai morar que a gente joga Segunda, quinta Fim de semana opcional O Johnny te ajuda com 50TC, mano Eu não O Johnny E aí, Jonathan Bora É mesmo, né Tá jogando agora e não tá passando na O Santos tá foda, hein, Jon Tem que te vender pra casa de aposta lá, cara A Blazer Tem que te vender pra casa de aposta Porque tá fudido, mano Você tá maluco Você viu que o futebol feminino Santos foi rebaixado também? Santos e o Fluminense É, nós não pagamos os caras, né Não pica É por isso que eu tô falando, cara Tipo Tem que ir atrás de casa aí de bete aí Porque senão Os caras vão falir com o time, tá ligado? Nossa, quase que o Flaco fez gol, velho O meu de São Paulo é que tá suavão É, uma derrota a mais pro Palmeiras Suave, cara Ah, mas aí vocês São uma récord Jogar competitivo mesmo ali Vocês sempre amarelam Ah, seus times são tudo um lixo, cara Falou o Santista Se o Santista é um espialista Maior time do mundo, cara Não, isso aí é o São Paulo Isso aí é o São Paulo Vocês já vão falar em Real Madrid? Manchester City? Não, mas o maior time brasileiro é o São Paulo Não tem como Depende Em títulos internacionais é o São Paulo E o que é um time grande pra você, Johnny? Um time que tem títulos História Então O Corinthians é grande Porque tem 35 paulistas Não, o Corinthians O Corinthians tem um mundial Comprado ali Que nem era pra ser mundial Que ganhou do Sei lá Do Vasco É, do Vasco Os caras inventaram um mundial pro Vasco ser campeão E o Vasco vai lá e consegue perder o Corinthians É, foda Como é que o cara ganhou um mundial que afinal é Vasco e Corinthians? Mundial de clubes internacionais Vasco e Cúnior O cara não aceita o que o Palmeiras ganhou do Juventus E aceita o que ganhou do Vasco E foi jogo de ida e volta ainda Palmeiras e Juventus Pois é É, os 51 pinga lá Foi de volta o jogo É, o da Juventus Os caras não aceitam O Palmeiras ganhou o primeiro jogo E empatou o segundo Mas é por causa da treta do campeão Naquela época, não foi? É, eu acho que foi É porque quem era pra estar disputando Não era o Palmeiras Era outro time lá Sei lá, esqueci quem foi campeão nessa época E aí Não, o Palmeiras foi campeão Em 51 e Do Brasileiro Não era um Brasileiro Era tipo um Coprato Que valente ao Brasileiro na época É, tipo Supercopa Como se fosse a Supercopa Não, era o mesmo formato do Brasileiro Só que era outro nome Tá ligado? Aham Aí depois Ele Juventus era campeão da Itália É Depois a CBF Reconheceu como Brasileiro Entendi Em questão do nacional O Palmeiras é o maior, cara Sim O tipo dos nacionais Não tem como Quem chega perto É só o Flamengo A Carioca, não O Carioca Desta time Tá ligado Aí eu acho que vai ser difícil Algum Brasileiro Ganhar o Mundial Acho que não ganhar mais não O de 25 Quem ganhou, ganhou É difícil Não se crescer de novo Porque o último time grande Aqui é a Noéz, né, mano? O único Acho que é a RG O Jonathan podia ter continuado Do jeito que estava, hein, Jonathan Quieto Mais bonito, né? É Você não entende nada de futebol, cara Nossa, eu já pararam uma guerra Eu já pararam uma guerra Nem um time de diversão Pararam uma guerra É peixe, cara Vou, daqui a pouco eu pego Olha lá Por que que o RP vai na frente Tô vendo aqui Quanto desrespeito tá dando É só olhar, cara Não precisa parar, cara Um KK e 300 ali Não dá pra ver com o KK andando, cara Lógico que dá, cara Só deixar o bagulho analise ali aberto Ah, eu não fico Na verdade tá aberto Mas eu tenho mania de olhar aqui no levo Vai, coloca o Vals em cima do bagulho? Não é isso, né, cara? É o Manias Tox É o Manias de O Tibia 8.6 ainda Caralho, tá botando aqui E aí, tá viajando Manias? Manias Cheia de mania Toda bem goza Menina bonita Fogosa? Sabe que é fogosa Fogosa? Fogosa? Não é fogosa? Sei lá Sabe que é gostosa Eu faço fogosa ali quando eu tô junto, né? Fogosa Caraca, tem que arrumar a antena que perdeu o sinal da TV Vai, vai, sai um gol bem agora Foi bom, abriu, pô É só encostar na ponta da guitarra que aumenta o alcance da antena Outra da guitarra É, vai dar certo Eu tenho uma teoria que a gente muda de sete em sete anos Quem é a teoria aí? Minha mesmo Por quê? De cara do cu O quê? Não entendi nada agora Tem que ter um porquê, né? Porque Dizem que um relacionamento ele tem uma má fase em sete anos de homem e mulher, né? Isso porque Os dois mudaram durante sete anos E Eu reparo nas pessoas que estão durante a minha vida assim, ao meu redor Também reparei que elas mudaram bastante durante um período aproximado de sete anos E eu também Meu pensamento Eu tive aos 30 e poucos anos Não, mas o que ele falou faz sentido Tipo, as amizades É normal Tipo, tem umas pessoas que se afastam mais outras se afastam menos Tipo Você pode manter a amizade mas mesmo assim você anda É menos frequente É, menos frequente Algumas coisas vão mudando Tipo Tem 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 coisa que fica dentro da gente O pra sempre Por exemplo Tipo, um exemplo Vai ficar marcado pra gente Assim Porque foi algo da nossa adolescência Então Isso aqui É total nostalgia Entendeu? Uhum Ele lembra o que a gente passava Entendeu? E também faz a gente alcançar coisas que a gente não conseguia na época Por exemplo A gente não conseguia pegar level 100 Hoje a gente consegue A gente não tinha nem PC em casa Na internet Um problema que eu sinto no Tibia até hoje, tá? Tipo assim Que eu sinto grandão no Tibia É que ele não dá valor pro seu tempo Tá ligado? Hoje em dia menos, cara Bem menos Antigamente você vivia isso aqui Hoje em dia se você caça duas horas três horas já tá de boa Pega a estamina bônus Olha aí O nosso lugar de morte ali, ó do outro lado Tá vendo, amigo? Não morreu É, mas morreu ali Vai subir Um lugar ruim ainda Vai subir muito Acho que vai bater Agora sim Morreu, sim Morreu, morreu Meu Deus Falei, sim Morreu? Eu disse que Falei, sim O Fabiano já criou o char Vamos, vamos Agora só volto pegar o char É, galera Eu vou estar finalizando o vídeo mais ou menos por aqui Vou só concluir aqui O Fabiano fez um char O MS E já colocou a premia Já começou a opar Então Teríamos Um MS a mais Ou um reserva Caso O Matheus não jogue Mas Se tiver Os dois MS Melhor ainda Pra gente tá Nas hunt aí E A saga continua Comentem o que acharam Do vídeo Compartilhem Se inscreva no canal Para mais vídeos Valeu, galera E Fui